O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, abriu um inquérito hoje para investigar o senador José Agrippino, do Democratas, do Rio Grande do Norte. Ele vai responder pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público acusa José Agrippino de receber propina da empreiteira OAS nas obras da Arena das Dunas, em Natal, estádio construído para a Copa do Mundo de 2014. O senador disse que está à disposição da Justiça.